Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui para falar a respeito da minha queridinha. Bom meus amigos, vou mostrar aqui para vocês uma carabina que não sai de perto de mim. Ela com certeza vai estar dentro do meu carro. Ela é uma carabina que eu gosto muito, por isso que eu chamo ela de queridinha. Eu considero essa carabina uma carabina de multiuso. Ela serve para qualquer tipo de tiro. Serve para tiro de destruição, serve para tiro de precisão, serve para brincadeira, serve para qualquer tipo de tiro. Essa carabina eu gosto dela primeiro para a praticidade que ela tem. Ela é uma carabina altamente manobrável, uma carabina que ela não tem peso frontal, ou seja, ela não te incomoda para você atirar em pé. Você não precisa ficar incomodado em atirar em pé com ela, de jeito nenhum. Ela não faz peso, não faz diferença alguma. E ela também fica muito, muito compacta. Muito compacta. Vou falar um pouco das características dessa carabina. Vou deixar ela aqui. Inicialmente, essa carabina foi customizada para ter alta potência mesmo. atinge 115 Joules, com chumbo de 34 grãs, e um rendimento médio de 50 tiros em extrema potência, com um cilindro de meio litro. Esse cilindro está equipado com uma válvula de alto fluxo, porém não tem bico e nem manômetro, para que fique fácil de você retirar ele. Uma das coisas que eu me preocupei muito é a facilidade de retirar o cilindro, porque eu também tenho um outro cilindro menor de 210 cc, que rende menos tiros, em torno de 25 tiros, porém também de 100 Joules, 90 Joules aproximadamente, e altamente manobrado. Então, eu posso fazer a substituição dos cilindros com grande facilidade. Em termos de martelo e mola, o martelo é um martelo de 115 gramas, e a mola é uma mola forte. O cano é um cano de carabina T-Rex de 18 polegadas. O cano de 24 polegadas acaba ficando muito comprido para mim transportar ela da maneira que eu gosto. Então, eu coloquei um cano mais curto, para que eu possa transportar ela com mais facilidade, e também para mim camuflar ela com mais facilidade. Quando eu estou em campo, eu não uso o supressor, mas quando eu estou em casa, eu tenho que colocar ele, senão não há quem aguente ficar perto dessa carabina sem o supressor. Essa carabina, com todos os acessórios dela, ela continua sendo uma carabina extremamente forte e extremamente compacta. Essa luneta é uma luneta chinesa, eu coloquei nela apenas para testar, é uma luneta muito ruim, para ser bem sincero, porque ela dá erro de paralaxe, é complicado. O meu uso pessoal já está descartado, coloquei só para mim fazer o vídeo e me arrependi de ter colocado essa luneta, porque acabou atrapalhando o meu agrupamento com a carabina. A carabina realmente agrupa muito bem e acabei errando aí na escolha da luneta. Resolvi fazer um teste de perfuração, está aqui, coloquei duas chapas de aproximadamente um milímetro, está aqui, e efetuei, se eu não me engano, dez disparos, usando chumbo pesado de 29 grams e chumbo de 28 grams. Os chumbos pesados ultrapassaram apenas a primeira chapa, apenas a primeira chapa. A segunda chapa apenas marcou. O chumbo, o crossword penetrator, que é um chumbo de alta penetração, os dois disparos embaixo aqui, atravessou que nem manteiga. Então a diferença entre o chumbo pesado e o chumbo de penetração é a dureza do chumbo, ou seja, o crossword penetrator é um chumbo para penetração. Os chumbos pesados, literalmente, é chumbo para quebrar, amassar e destruir. Perfurou a primeira chapa, porém a segunda chapa, não. Mesmo assim, o estraga é muito grande do chumbo pesado. Falando em agrupamento, eu fiz um teste de agrupamento com o chumbo. Primeiro foi com pancada de 29 grams, depois com o Elgin de 28 grams, depois de novo o pancada de 29 grams, depois de novo o Elgin de 28 grams. Veja bem. Isso aqui é um cano chinês da T-Rex de 350 reais. Olha o agrupamento que teve em alta potência a 20 metros. Eu estou satisfeito. Considerando que eu estou com uma luneta que dá um erro de paralaxe tremendo. Mas mesmo com a luneta com esse erro de paralaxe, teve um agrupamento aceitável para uma carabina de 115 joules. Depois eu fiz um agrupamento com o chumbo, chumbo Beast de 34 grams. Está aqui um agrupamento de aproximadamente 23 milímetros a 20 metros. 20 tiros. Extremamente satisfatório o agrupamento dessa carabina. É uma carabina extremamente compacta, de fácil transporte, fácil de manobrar e ela aceita várias customizações. Por isso que eu considero essa carabina a minha queridinha. Vocês podem ver aqui, eu posso colocar um cilindro pequeno, para ela ficar mais leve ainda. Muito fácil de atirar com ela. Uma carabina extremamente leve, mesmo colocando acessórios nela, mesmo colocando pipé, colocando vários itens de acessórios nela, ela continua sendo uma carabina leve e compacta. Se eu pegar e colocar assim, olha o tamanzinho que ela ficou. Então, era uma carabina multiuso, de extrema potência e que atende a todas as minhas necessidades como atirador. Ou seja, eu posso brincar com ela, eu posso destruir com ela e também posso fazer tiro de precisão. Se eu vou ficar fazendo tiro de precisão, basta eu abaixar a potência dela. Simplesmente isso. Peço desculpas se o meu agrupamento não ficou dos melhores, mas vamos analisar o custo-benefício. Um cano de R$350,00 contra um cano de R$2.200,00 aproximadamente. Será que não é bacana esse cano? Será que não é legal esse cano? Deixa a sua opinião aí, vou te responder com o maior carinho. Valeu? Tchau.